Hey pessoal, tudo bem com vocês? Quer ter uma boa make com poucos produtos, gastando pouco? Venha comigo que eu vou te mostrar como faz. Se você é como eu que gosta de desafio, deixa o seu like aqui. Deixa aqui nos comentários qual o desafio que você gostaria que eu fizesse aqui no canal. Então vamos para o sorteio. Aqui está a make que nós vamos... Pronto. Aqui, um papel. Vou abrir. Aqui. Não sei se vai dar para focar. Deixar aqui nos comentários é para eu desafiar Niabrantes. Que foi... É, que vai estar aparecendo um nome aqui. Foi... Janui Tarea e Janan Soares. Pede para eu desafiar Niabrantes. Então, seus pedidos é uma ordem. Então, vamos pegar uma aqui, que no caso será um sorteio, para a Niabrantes fazer. Será que ela consegue? Então, dê uma passada lá no canal dela para você ver qual for... Se ela conseguiu... Turei um papel. Turei um papel. Ni, você vai fazer uma maquiagem com um pó compacto e um batom. Ou seja, você vai ter que fazer uma make completa com apenas um pó e um batom. Você consegue fazer? Um beijo. Vamos lá no vídeo dela para conferir o que ela vai fazer, tá bom? Então, eu já peguei aqui o batom que eu vou usar. Esse aqui, ele é vermelho. Um dos meus corretivos acabou. Não dá para usar no rosto todo. Aí eu vou usar essa paleta aqui que eu tenho. Com esses corretivos aqui. Se você tiver só dois corretivos, um as claro e um as escuro, também vai dar para fazer a amiginha e o pincel, como sempre, né? Então, tira lá. Para me auxiliar. Pronto. Já pintei minha sobrancelha. Vou usar esse daqui. Vou pegar o meu... Minha paleta de corretivo. Vou pegar essa cor aqui. E vou passar na sobrancelha. Pronto. E vou pegar essa corretiva. Já terminei minha sobrancelha Contornar é Vou usar essa cor aqui Vou usar essa cor aqui Infelizmente não temos pó para selar Mas Vou pegar esse laranjado aqui Para ver se eu consigo Fazer um ponto Alguma coisa assim Se você não tem uma paleta assim completa Como eu tenho com corretivos Você pode usar no lugar laranja o marrom Agora vou pegar um pouco do marrom Eu vou pegar um pouco do marrom E aí Então Agora, vou pegar o corretivo da cor da minha pele. Pega esse daqui, mais claro, e vou usar pra tirar os olheiros. Agora, vou espalhar isso tudo. Vou pegar esse daqui, que é mais o tom da minha pele, e vou passar no rosto todo. E aí? 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 Tá bom. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? no canal caso você não seja inscrito ainda. Então, um beijo, tchau!